A gente conversa aqui na Band News FM com o professor Paulo Iotti, ele que atuou no processo da criminalização da homofobia no Supremo Tribunal Federal. Hoje, dia do orgulho LGBTQIA+. A gente vai justamente falar sobre os direitos dessa comunidade, como chegamos até aqui. E começo perguntando, professor, o seguinte, a gente está vindo de um momento delicado, principalmente nos Estados Unidos, com a questão da retirada do direito do aborto pelas mulheres. E agora a definição que os Estados americanos vão poder definir aí pela legalização ou não do aborto. Aqui no Brasil, as questões das minorias são muito garantidas por decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente pode ver retrocessos nessa área? Boa tarde a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Os direitos LGBTI+, têm sido garantidos realmente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem sido a única instância democrática que se mostrou sensível a garantir a nossa cidadania plena. Retrocessos sempre podem existir. Realmente, esse caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é chocante. Eu sempre digo assim, a gente não precisa, teoricamente, de lei para garantir os direitos, a proteção da população LGBTI+, como as decisões do Supremo Tribunal Federal têm mostrado. Mas o movimento LGBTI+, desde que se elabora a Constituição, de 87 para cá, tentou aprovar leis, emendas constitucionais, direitos, garantindo a união civil, por exemplo, a união estável, o casamento igualitário, uma lei de identidade de gênero, a doação de sangue igualitária, a homotransfobia como crime. Isso até chegou a ser aprovado na Câmara, mas foi barrado no Senado. Então, o movimento sempre tenta transformar essas decisões judiciais favoráveis em texto de lei, porque isso certamente nos daria mais segurança jurídica. Mas retrocesso pode ter até em lei, podem revogar uma lei. Então, a luta pelos direitos humanos de minorias é sempre constante. Antes da minha pergunta, professor, eu vou só lembrar que algumas das decisões que foram garantidas pelo Judiciário, o nosso companheiro aqui da Band News FM, Renan Suquevícios, até colocou hoje no texto que ele publicou, no blog dele, na Folha de São Paulo, todas as letras, lembrou algumas dessas decisões, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que foi o STF, como a gente falou até aqui no início, o Frumento falou na apresentação do senhor que equiparou o crime de homotransfobia ao de racismo, criminalizando esse comportamento, esse crime, liberou a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, permitiu que pessoas trans possam mudar seus nomes sem necessidade de cirurgia, de redesignação, afirmação sexual. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor sobre políticas públicas. A gente tem, nesse momento, um vácuo de dados no Brasil, a gente está numa discussão aqui constante, a gente tem noticiado na Band News FM sobre ter ou não ter, no censo que está sendo colocado aí em breve nas ruas, uma pergunta sobre orientação sexual. O IBGE diz que não há tempo para preparar, incluir uma nova pergunta, que é impossível às vésperas do censo incluir uma nova questão, e essa briga está na justiça. Só que sem essa pergunta, ou sem esses dados, a gente não tem uma dimensão do tamanho das condições socioeconômicas, da distribuição geográfica da população LGBTQIA+, no Brasil. Como é que a gente pode avançar na elaboração de políticas públicas de proteção e de garantia de direitos a essa população, se a gente não tem evidências para baseá-las? Essa é a grande questão, Gabriela, acho que você já colocou muito bem. Infelizmente, a gente teve uma decisão agora de segunda instância, monocrática, de um desembargador caçando a liminar que mandava o IBGE incluir isso no censo, o que é lamentável. Então, a gente vai ter que esperar mais 10 anos o próximo censo. Eu confesso que eu não entendo a dificuldade, é colocar uma pergunta a mais, é perguntar qual a orientação sexual à identidade de gênero entre LGBT e mais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, enfim, ou outra. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Você pergunta sobre cor, sobre etnia, sobre religião, quer se perguntar sobre orientação sexual à identidade de gênero, justamente para mapear as pessoas LGBT e mais assumidas, autodeclaradas. Como você falou, os aspectos socioeconômicos, o tipo de violência, discriminação que sofrem. Eu vi outro ativista falando, a gente está falando com o IBGE desde o início dos anos 2000, quer dizer, falta de tempo não é, é falta de vontade política de incluir a população LGBT e mais. Lembrando também que só recentemente a IBGE divulgou uma pesquisa com a orientação sexual dos brasileiros e o número de pessoas que se reconheciam como homossexuais, como lésbicas, gays, bissexuais, chamou muita atenção porque o número veio muito abaixo do que se esperava, né? Uma população principalmente que ficava visível ali na pesquisa que quanto mais velho, fora da casa dos pais, sem as amarras da sociedade, era mais fácil essas pessoas se reconhecerem. E aí que entra a minha pergunta, porque hoje saíram alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando que teve um aumento de 88% na violência contra esse público LGBTQI a mais na comparação de 2021 com 2020. A gente falou de decisões do Supremo, a gente falou de dificuldades no Congresso Nacional. Que políticas públicas são essas necessárias para que essa comunidade, que essa população se reafirme e tenha a segurança tão necessária para continuar existindo? Quando você faz esse tipo de pergunta, quer dizer, você depende da auto-identificação da pessoa. Como você falou, quando a pessoa tem maior independência financeira, ela tende a se assumir, a se declarar mais como LGBT e mais. Mas sempre vai ter uma subnotificação. Eu lembro que em 2011, pouco antes da decisão do Supremo sobre a União Homoafetiva, se divulgou uma pesquisa, acho que do IBGE também, de 60 mil casais homoafetivos no Brasil. Isso foi muito divulgado. Agora se declarou um milhão de pessoas entre lésbicas, gays e bissexuais. Obviamente está muito abaixo do que efetivamente existe. Mas a gente realmente precisa desses dados. Sobre políticas públicas, a gente precisa urgentemente de capacitação e sensibilização a princípio de servidores públicos, né? Polícia, guarda-seguia metropolitana, o SUS, o serviço de saúde, onde tem muita notícia que discrimina principalmente as pessoas trans, mas também lésbicas, gays e bissexuais, ginecologista que não atende mulher lésbica e bi, proptologista que não atende homem gay e pessoas trans que não são atendidas também. A gente precisa de capacitação, capacitar e ensinar a trabalhar com aquele público, ensinar quais são os conceitos fundamentais e as demandas. E sensibilizar é humanizar. Muita gente ainda nos considera hoje, nesses termos, uma raça desgraçada, uma raça maldita, do demônio e daí pra baixo, por causa de estereótipos e preconceitos que fundamentalistas, reacionários divulgam. Então a gente precisa do Estado, além de garantir as decisões do Supremo, essas decisões têm força de lei no juridiquês, mas que a gente consiga uma lei, a melhor lei do universo. A gente precisa do Poder Executivo fazer políticas públicas pra, num sentido muito amplo, educar a sociedade, falar que nós, LGBTI+, somos pessoas tão dignas, tão normais, merecedoras do mesmo respeito e consideração que as pessoas heterocis. Você ter nas escolas o ensino do respeito à diversidade, tudo que se pede na escola é que se ensine que existem pessoas LGBTI+, e que é errado discriminar, e que é errado agredir, violentar. Então acho que essas são algumas das medidas que a gente precisaria ter. Professor Paulo Iotti, muito obrigada pelo tempo do senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer, obrigado pelo interesse.